Você sabe o que é DPVAT? É um seguro que indeniza vítimas de acidentes de trânsito. Mas o que muita gente não sabe é que para fazer a solicitação não é preciso um atravessador. O pedido é feito junto às seguradoras de forma gratuita. E olha, mas apesar do crescimento do número de vítimas de acidentes, houve redução das indenizações do seguro DPVAT pagas aos solicitantes. O seguro é gratuito e para dar entrada na indenização, basta apresentar os documentos necessários na seguradora escolhida ou agência dos correios. E atenção, não é preciso intermediador. O atendimento é inteiramente gratuito para todo mundo. Aqui no Sindicato dos Corretores de Seguros, nós temos também o atendimento no Detran Sergipe e também nos correios que a seguradora aí faz. O DPVAT pode ser acionado por vítimas de acidentes de trânsito resultantes em invalidez permanente, morte e para reembolso de despesas médicas. Segundo dados do Hospital de Urgências de Sergipe, só este ano já foram registrados mais de 2.700 atendimentos a vítimas de trânsito. Eu acho que é importante a população se conscientizar na construção de um trânsito cidadão. Nós estamos aí com a epidemia do trânsito, isso gera um prejuízo não só para as famílias, para os próprios pacientes, como também para a sociedade como um todo. Lembrar que o custo social, ele se divide em vários custos menores. E os mais importantes estão aí no custo pré-hospitalar, hospitalar, pré-evidenciário e familiar. Mas apesar do elevado número de vítimas, dados da seguradora que administra o DPVAT apontou uma queda no número de indenizações pagas em 2015. Só em Sergipe, no ano passado, foram pagas 411 indenizações por morte. Por invalidez, foram 4.442. E por despesas médicas, 564 indenizações. Para o presidente do Sincor, o aumento da fiscalização no trânsito é o principal fator que provocou redução no número de solicitações do seguro. Com mais fiscalização nas vias, com diminuição da velocidade média dos veículos, tendem a ter menos acidentes ou que os acidentes quando tiverem ser menos graves. Então nós acreditamos que os números continuem em uma vertente de queda durante esse ano também. Os recursos do DPVAT são financiados pelos proprietários de veículos através de pagamento anual e obrigatório. Mas o benefício pode ser usado por qualquer pessoa que venha a sofrer um acidente de trânsito. Qualquer pessoa em território nacional tem direito ao seguro, independente até de saber qual o veículo que ocasionou o acidente. Então assim, é importante que as pessoas saibam desse benefício, dessa indenização que podem receber em caso de acidente de trânsito e fazer a sua solicitação nos pontos de atendimento. Obrigado. Obrigado.